Eu queria que toda a criançada, que os maiores aqui atrás, os menores lá frente... Essa é a musiquinha da Maroca. Mara, Maroca, segura os seus cachorros. Vai lá, vai lá. Sai na música, sai. Traz ela pra você. Vamos organizar aqui os pequenininhos pra ele também. Cadê? Cadê? Vai velha, querida. Marita, tem que dar uma nota. Vamos organizar agora.